O sistema da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vai passar por algumas atualizações a partir do mês que vem. O secretário de Administração, Ademilson, vai falar quais são essas atualizações e quando vai poder ter um interrupimento nos seus trabalhos aqui à população rolimorense. Ademilson, quando vai começar? Então, muito bom dia a todos. A informação que nós temos hoje da empresa vencedora do certame, que houve a listação para tratar do sistema de informática do município, eles nos pedem para fazer uma atualização uma vez que foi a mesma empresa vencedora do Sertano. Então, o nosso sistema já é implantado. O que vai ocorrer é uma atualização do sistema, que ela tem previsão inicial para se iniciar agora próximo dia 21 de junho, a partir das 15 horas. E ele vai se estender durante a próxima semana e tem uma previsão inicial de estar tudo normalizado a partir do dia 1º de julho de 2019. Todos os nossos atendimentos já estarão em sua total normalidade. Por força de um decreto municipal, que já fez o nosso calendário anual, o prefeito entendeu bem trazer o feriado do dia 18 ao dia 21. Porque no dia 20 já existe o feriado nacional, que é do Corpus Christi. Então, o que acontece? A gente pede e comunica à população em geral, aos empresários, ao próprio servidor público, que tenha qualquer necessidade de emissão de qualquer tipo de documento. Frisamos bem certidões negativas, algum imposto a ser colocado em dia. E para o servidor municipal, qualquer atendimento junto ao setor de RH, que venha conosco até o dia 19 de junho, que é onde a gente vai estar com o sistema funcionando e podendo estar fazendo emissões desses documentos. Depois disso, haverá o feriado do dia 20 e dia 21. Retornaremos com os trabalhos a partir do dia 1º de julho. E vale bem ressaltar também que se houver qualquer antecipação no atendimento da empresa fornecedora do prestador de serviço, nós estaremos comunicando, tanto via imprensa como pelo site do município, que houve já a normalização dos trabalhos. Então, por medida de segurança, a empresa nos solicitou que seja o retorno dia 1º de julho.